Ontem o encontro dos alunos participantes do PELC foi no Clube 13 de Maio com a presença de avaliadores do Ministério dos Esportes e da Universidade Federal de Goiás, que são parceiros do programa com o município. A avaliadora falou do objetivo da visita. A gente vem para atuar junto com os profissionais, o Adriano, a Elisângela, a Kellen, a Adriele e a Vivi, para poder trabalhar com eles, como que vai ser o atendimento para a comunidade. Porque a política pública de esporte e lazer, ela não pode ser uma simples ação, uma atividade. Ela tem que ser exatamente esse convite à comunidade para ter autonomia para construir essas ações de lazer. Ela disse que as atividades estão sendo bem desenvolvidas em Jatai, o que contribui para o melhoramento social das pessoas que passam a ter um novo ciclo de relacionamento. Tem clareza que, para mim, o PELC, essa parceria do Ministério do Esporte com a Prefeitura de Jatai, tem contribuído muito para as ações de valorização dos idosos aqui na cidade. Tanto que eles têm esse espaço que eles já tinham antes, mas que agora é revitalizado com a presença dos profissionais da Prefeitura e do Ministério do Esporte, para poder realmente fazer esse trabalho de trazer a vida de volta, trazer a autonomia de volta para essas pessoas fazerem as suas atividades físicas, interagirem mais, construírem as suas ações de lazer mesmo com muito mais vantagens. Eles ajudam essas pessoas a se encontrarem nessas ações de lazer mesmo. O programa contribui com uma revitalização social na vida de cada um. É verdade. Ele é um programa social mesmo, porque é essa a ideia. É contribuir para a sociedade de uma forma geral, mas não simplesmente contribuir, mas que as pessoas possam ter a autonomia de estar lá nas políticas públicas, podendo dar a sua palavra falando que elas querem, igual elas falaram aqui agora. Todo mundo falou, poxa, a gente quer o programa, a gente quer continuar tendo essas atividades, e eu levo isso com muito carinho para o Ministério, porque eu vejo a seriedade dos profissionais que estão atuando aqui, a qualificação desses profissionais, a ampliação dos conteúdos, eles não se restringem à ginástica, eles procuram incentivar a dança, o bordado, o artesanato, cinema, todas as atividades turísticas, de passeios. Então eles querem mostrar cidades para essas pessoas que muitas vezes não tiveram direito de conhecer esses outros espaços de Jatai. Pierre Sobrinho é o coordenador de Espartes Especializados da Secretaria Municipal, e falou da satisfação que o programa traz. E a gente vê estampado no rosto dessas pessoas a alegria, né, voltar, como você mesmo disse aqui, foi uma coisa muito, o estado de depressão que hoje, neste mundo violento que existe, essas pessoas são deixadas de lado. E hoje a gente vê aqui essa alegria, essa confraternização, novas amizades, tudo isso é uma alegria que entra dentro do nosso próprio coração. E a gente vê, assim, essas pessoas melhorando de vida, melhorando a qualidade de vida, deixa a certeza de que o trabalho está sendo bem feito? Graças a Deus. Você vê, assim, a modificação não só de novas amizades, dessa parte de recreação, mas também a saúde, né, o fortalecimento do corpo, né, não só na mente, mas do corpo em si, né, várias atividades físicas paralelas, que ajudam, e hoje fazem caminhada, criam novas amizades, tudo isso engloba, vamos dizer assim, uma saúde perfeita. Eu acho que está de parabéns o nosso prefeito, o Ministério do Esporte, o nosso secretário, por dar essa condição a esse pessoal. Se perguntar para os participantes se as aulas são boas, eles têm sempre um sorriso acompanhando para responder. A disposição é de encantar. Cada um dos alunos tem uma história. E aqui, não é diferente, como que é seu nome? Alice. Alice, você mora em qual setor? São Pedro, Vila São Pedro. Como que você era conhecida por lá? Bom, eles me chamavam de gaúcha, aquela gaúcha que anda para cima e para baixo, né? Fazia caminhada sozinha. Sozinha, e faço hoje, sozinha. E agora, com esse programa? Não, ela não vai abaixar o pão de queijo, não. É para mostrar porque ela aguenta caminhar tanto. Pois é, porque eu me alimento bem e ando para cima e para baixo. Eu tomei três anos remédio para pressão alta. Depois comecei a vir morar para a cidade, aí comecei a fazer caminhada, aí parei de tomar remédio para pressão alta. Eu tomo um tipo de remédio por dia, só o cálcio. E está muito bem. Então, graças a Deus. Agora, de uma engordadinha, porque foi para o sul, né? Uma graça a Deus. E cada vez que vai lá no sul, não tem jeito, né? É, tudo bem. Polenta, massa, zicuca, pôr, churrasco. Beleza lá. Vinho, cerveja. Para mim foi dez anos que eu renovei para começar, né? E eu era muito estressada, tinha muito problema e fui para lá reunir junto com as amigas, né? Com a Idelina, chamam ela de gaúcha. E eu estou feliz demais. Nossa, não tem nem como agradecer. Melhora mesmo. Nossa, tudo. Melhora tudo. A Celie também, que não está aqui presente. Ela também participa. Participa. E o que melhorou para você? Nossa, autoestima, muito bom. Muito bom. E o que você fala? Eu, muito bom, porque é pressão alta, minha pressão controlou também, esmagreci uns quilinhos também. Estou no projeto, estou achando bom demais. Como que é o seu nome? Ilma. Você está com quantos anos? 64. 64. Você mora no qual setor? Frei Domingos. E você participa já no programa há quanto tempo? Ah, desde o ano passado, acho que desde novembro, que eu comecei lá no Lago JK, que é perto da minha casa. E o que esse programa representa para você? Tudo, minha filha. Saúde, diversão, disposição, amizade. É tudo de bom que uma pessoa de idade precisa, que só traz benefício. E às vezes a gente vê as pessoas falando que ele é tão gostoso, que o programa é tão bom, mas e é tão bom assim mesmo? É bom assim mesmo. Isso eu te falo, porque você pode notar que se você me ver na rua de manhã, eu não tiver a pé, pode me chamar a atenção. O gírio já está aí quase todo a pé, graças à saúde que eu adquiri através do exercício. Então o exercício fez a diferença na sua qualidade de vida? E como fez? E fez e vai continuar fazendo. Com fé em Deus. Quando a senhora entrou na atividade, a senhora achou que fez alguma diferença? Eu enchi demais da conta, eu não sinto dor em lugar nenhum, nem junta, nem eu sinto reumatismo, não sinto negócio de atroz, atrito, atrito, nadinho, sinto isso não. Eu lavo roupa com a escova, eu lavo de máquina não, até porque eu estou enchendo o tanquinho de água, eu estou tirando o suio da roupa, não lavo não. Roupa é diesel, eu lavo 10, 8, calcinho, tudo na mão. E você sente dor? Não sinto nadinha. Eu falo quando dá dor aqui, o remédio é escova, esse negócio tudo não mexe com nada. Porque eu fui criada trabalhando na roça, mexendo com todo o serviço, né? A gente não tinha tempo, tudo fácil, tudo custoso. Por isso que a gente não senta nada, eu não sentia o batismo, não sentia nada. Eu estava trabalhando de bate-chuva, descalça, aquele tempo era tudo... Tava roupa dentro do córrego? Tava roupa dentro do córrego, é tudo. Arroz açocado na mão, pilão, mojolo, tudo era... Tinha que banar arroz na peneira, na roça. Bater feijão no cambão? Bater feijão do cambão ainda. Levantar madrugada para arrancar, porque se acaba de margem, levantar madrugada. Aí as vagens abriam? Abria tudo. Pois é. E a senhora agora vai voltar aí com pique total? Se Deus quiser, ixi. Vai, boa, me deu, põe a mão lá no chão, quer ver? Vamos lá. Fico nas pontas dos pés aqui, ó. Fila. Isso, vamos repetir a idade da senhora? 74 anos, vamos fazer 75, meio de agosto, graças a Deus. O programa termina em junho, mas a administração municipal já sinalizou o interesse em mantê-lo até dezembro, o que pode ser prorrogado e se tornar permanente. O programa termina em junho, mas a administração municipal já sinalizou o interesse em mantê-lo até dezembro. O programa termina em junho, mas a administração municipal já sinalizou o interesse em mantê-lo até dezembro. O programa termina em junho, mas a administração municipal já sinalizou o interesse em mantê-lo até dezembro. O programa termina em junho, mas a administração municipal já sinalizou o interesse em mantê-lo até dezembro. O programa termina em junho, mas a administração municipal já sinalizou o interesse em mantê-lo até dezembro. O programa termina em junho, mas a administração municipal já sinalizou o interesse em mantê-lo até dezembro. Legenda Adriana Zanotto